TEME, 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 TEME TEME, 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 TEME Já ficou de caosada, começou a me estigar Agora tá de frescura, não tá querendo soltar Vou dar o papo no whatsapp e escute o que eu vou falar Piranha, piranha TEME, 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 TEME Piranha 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 Teme, 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 dá Teme, 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 dá Teme, 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 dá Teme, teme, dá Teme, teme, dá Tu ficou de caosada Começou a me mitigar Agora tá de frescura Não tá querendo soltar Vou dar o papo no whatsapp Escute o que eu vou falar Piranha Teme, 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 dá Teme, 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 dá Teme, 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 dá Teme, teme, dá Teme, 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 dá Teme, 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 dá Teme, 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 dá Teme, teme, dá Teme, dá Boa, 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 boa.